Segurar audiência não é fácil. Exatamente. Mas a gente conta, felizmente, com filmes bons que talvez criem um interesse grande. Aliás, você é de um tempo, Domingas, como eu também, você é bem mais jovem do que eu, onde a gente via, às vezes, a cerimônia do Oscar e ficava esperando para ver os premiados estrearem no cinema. Hoje, em dia, em 2022, a gente pode ver quase tudo já, pelo menos as principais categorias, nas telas, nos streams. Então, vamos lá. Isso é um privilégio, né? É, porque é isso mesmo. E eu acho que o mais bacana é isso. Quando tem essa época do Oscar, é quando você fala assim, poxa, esse filme está indicado. Eu acho que vale a pena você dar uma conferida, entendeu? Não fique esperando, ah, só porque eu ganho ou não. Vamos ver por que ele foi indicado. Então, vamos ver. Vamos lá. Cinema, então. Se eu quiser ver no streaming, por nós temos. Quer começar com o cinema? Tá. Não, com o cinema. Vamos lá. Quem quiser ir ao cinema, dá para ver O Beco do Pesadelo, o filme do Guilherme Del Toro, O Amor, Sublime Amor, que é o filme do Spielberg, e o Licorice Pizza, sobre o qual a gente falou, que é o filme do Paul Thomas Anderson. Todos esses três são no cinema. Aliás, vai ser minha prioridade, minha prioridade no feriado que vai chegar aqui. Aqui no Brasil, só lembrando. Então, é o Carnival, tá bom? É o Carnival. É, vai lá, curte a folia no cinema. Ou então no streaming, ó. Netflix tem Não Olhe Pra Cima, com o Leonardo DiCaprio, e O Ataque dos Cães, que é o filme que foi mais indicado esse ano. Na Amazon Prime, a gente tem No Ritmo do Coração, e na HBO Plus, a gente tem Duna, e esse daí, o King Richard, criando campeões. O Drive My Car, que está ali mostrando, ainda não está disponível, e Belfast também não. É, lamento muito, louco para ver o Drive My Car, mas tudo bem. Alô, pessoal do streaming, quebra essa para a gente, por favor. Não, mas tem bastante opção, tem bastante opção, e acho que vale a pena.